Continuando essa experiência de reativação de diferentes amostras de kefir, eu estou aqui com a amostra A, com a amostra B, eu acabei de coar o líquido, esse é o líquido da amostra B, que foi a que se desenvolveu melhor, está aqui os grãos, dá para ver, esse é um potinho de 50 ml, um Erlenmeyer, aqui a amostra anterior, e eu já medi as massas, eu anotei aqui na lousa, então, deu para observar isso que está aqui. Esse você já tinha no vídeo anterior, que eu mostrei que do dia 0 para o 2 dias, esse B cresceu, o A manteve, essa massa de 1 grama, ambos começaram com 1 grama, no dia 4, eu fiz uma nova troca, 1,01, esse aqui já tinha dobrado com relação a esse, e depois de mais 2 dias, nota-se que praticamente não teve diferença, teve um leve aumento, mas pode ser um erro da medida, já que é uma medida feita com a massa úmida, Então, nota-se que parece que chegaram num platô, e assim, eu não consigo falar o que que é, ambos estão com cheiro de fermentado, o líquido está com cheiro de fermentado. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa amostra, que é o congelado, lembrando que o A, ele veio de uma amostra seca, desidratada, que eu deixei com açúcar mascavo, e depois fui deixando ela secando, E esse aqui era uma amostra congelada. Ambas são amostras com mais de um ano de estoque, então eu já quero ver isso, eu já peguei uma amostra que já faz um tempo que elas estão guardadas. Essa aqui, reativou e começou a se multiplicar. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou sair dessa condição de laboratório, no qual eu utilizo água destilada, e vou levá-los para casa. Eu vou preparar esse potinho, e vou levar para casa, no qual eu utilizo água filtrada, eu estou utilizando em casa até um açúcar mascavo diferente, e vou mostrar o desenvolvimento deles, como que ele vai crescer, ou se ele vai minguar, o que que vai acontecer com ele, mas eu pretendo. Nota-se a fermentação, ambos estão conseguindo fermentar o açúcar mascavo. O cheiro, tem uma leve acidez, mas ainda estão bem fracos, por causa da quantidade de grãos está baixa, e a multiplicação também está baixa. Lógico, lembrando que essa reativação, o resultado dela, você vai observar com duas semanas, talvez 15 dias, para você ver. Mas aqui já deu para notar uma pequena diferença, que o congelado reativa mais rápido, reage melhor do que o seco. Lógico, isso nessas condições que eu testei. Agora eu vou para casa, eu vou ver como esse aqui vai se comportar, eu espero que ele se multiplique, e depois para fazer alguma bebida, ou para fazer doação, enfim, eu quero ver como esse aqui vai se comportar. Esses grãos aqui, eu pretendo congelá-los para um experimento futuro, para não perder, para não desperdiçá-los. Então, basicamente, é isso, foi uma experiência bem simples, no qual a gente observou a produção de biomassa de grãos do kefir. A única medida que a gente teve foi essa, o único parâmetro mensurável foi a produção de biomassa. Deu para observar que o congelado retoma a produção de biomassa dos grãos mais rápido. Lógico que nessas condições, só repetindo aqui para fechar e para concluir. E agora eu vou levar para casa, vou preparar uma solução de sucuma mascavo, vou levar para casa, e vou dar prosseguimento nos meus vídeos e nos meus ensaios com essa amostra aqui.